Hoje nós vamos falar de três fones de ouvido TWS, totalmente sem fios, que estão na faixa de R$100, portanto, são fones de entrada. Se você acompanha o meu canal, já viu o vídeo deles separados. Hoje nós vamos falar do QCY T1S, Red Mirror Dots e o Hi-Lo GT1. É um comparativo entre os três sobre suas funções e aspectos gerais. Quem será que leva para casa esse troféu? Se você não sabe, o Hi-Lo é da Xiaomi também. Ela produz o Red Dot e também esse Hi-Lo GT1. É uma subsidiária, uma empresa que é um braço da Xiaomi. Nos três nós temos acabamento muito parecido, um plástico ABS. Não tem um acabamento muito refinado, assim, muito bom. Porém, a proposta deles é trazer um fone de ouvido que tem uma qualidade boa por um preço também razoável, tá? Então, os três estão na mesma faixa de preço, cerca de R$100, R$100 e pouquinho ali. Você vai conseguir comprar cada um deles. Lembrando que os links eu vou deixar aqui na descrição se você quiser comprar. E se você comprar desses links, você vai estar ajudando o canal a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade. Se para você a portabilidade é algo que faz diferença, o case do GT1 é menos da metade do da QCY, tá? E o do AirDots fica no meio ali. Ele não é nem tão pequeno, nem tão grande. De qualquer maneira, eu não gosto do tamanho que eles têm. Para carregar no bolso, para mim, eu acho que não funciona, eu não gosto. Mas, se você não liga, qualquer um deles vai servir. Só que o do GT1 é muito pequeno, é pequeno mesmo, tá? Mas o tamanho avantajado do QCY tem um porém, tem um sentido. A bateria dele é mais que duas vezes maior do que a dos outros. Enquanto no GT1 temos uma bateria de 310 mAh, no AirDots temos uma de 300 mAh. O QCY entrega uma bateria de 800 mAh, tá? E o que isso vai fazer diferença para você no uso do dia a dia? Sendo que nos fones, propriamente dito, nós temos baterias de 43 mAh no QCY e no GT1. E no AirDots nós temos uma bateria de 40 mAh. O que ele vai proporcionar é o seguinte, cada vez que você usa esse fone e devolve ele no case, ele automaticamente já está carregando a bateria do fone. Vai demorar muito mais tempo para você ter que carregar esse case da QCY em relação aos outros dois, tá? Você vai conseguir fazer várias cargas. Tendo em vista que é difícil alguém que use até acabar a bateria do fone, né? Vamos colocar que usaria até acabar. Seria 43 mAh vezes 2 dá 86. Então você tem quase 10 recargas. Então ele vai carregando isso, carregando, carregando. Claro que tem um pouco de perda no case, né? Ele não vai ficar com a bateria sempre em 800 mAh, mas ainda assim pode colocar de 8 a 9 recargas aí, tranquilo. A duração de bateria do fone é quase a mesma nos três, tá? Eles falam de 3 horas e meia até 4 horas de autonomia. O que é muito bom porque, pelo menos para mim, eu uso e nunca consegui terminar a bateria deles. Porque sempre que eu uso é indo de um lugar para outro. E ou quando vai caminhar alguma coisa do tipo, você volta no case e ela carrega novamente. Dos três modelos aqui que estamos testando, o único que possui LEDs para indicar a quantidade de carga da bateria no case é o QCY. Vou falar uma coisa para vocês que é até engraçado. Os três fones são praticamente idênticos. Eu até falei em outro vídeo que o primeiro fone de ouvido TWS que eu vi foi o da QCY. E a impressão que dá é que copiaram o design e foram lançando, lançando, lançando. São praticamente idênticos, tá? A única diferença entre o AirDots e o GT1 é que um tem os pinos de carregamento na horizontal, né? E o outro na vertical. E também que o AirDots tem um botão físico para você dar as funções para ele. E o GT1, ele é touch, tá? Mas no geral, assim, são praticamente os mesmos fones. No design, o que mais me agradou foi o QCY. O fabricante até fala que ele é feito em plástico e metal, tá? Eu não achei nada em metal no case. No fone também você olha. A única coisa que parece ser de metal é o botão dele mesmo. Que, na verdade, ele até... a cor é diferente da cor do corpo do fone. E é achatado, assim, é reto. Então eu achei bem mais bonito do que os demais. Ele se destaca nesse ponto. Porém, o que eu achei mais confortável para uso foi o GT1. E eu vou falar por quê, tá? Eu não gosto desses fones CWS de clique, de botão. Que você tem que apertar para dar a função para ele. Por quê? O botão é muito duro. Então você tem que apertar muito e o negócio vai entrando dentro do seu ouvido aqui e enche o saco. Eu preferi o GT1 porque ele é touch. Você toca nele por fora, já reconhece o comando e executa a função. É claro que isso é pessoal, tá? Talvez você vai usar e vai gostar de outro. Para mim, são detalhes que fazem diferença para quem está comprando. Então é bom vocês saberem disso, tá? Os três possuem Bluetooth 5.0. Então é conexão automática. É só tirar do case, esperar dois segundinhos, colocar no ouvido, ponto final. Obviamente que você tem que estar com o Bluetooth do seu celular ativado, tá? Para isso ocorrer. Os três possuem redução de ruído ativo, tá? Isso quer dizer o quê? Ele protege a entrada, o som que está entrando dentro do seu ouvido. O som que ele está entregando de ruídos externos, tá? Funcionam bem. Não dá para desligar. Talvez se você conseguisse desligar, a bateria duraria um pouco mais. Mas não é possível. Então eles têm esse chip de controle de ruído ativo. É muito bom isso porque consegue isolar bem as frequências externas. Os fones in-ear já têm essa característica, né? De como eles ficam dentro do seu canal auditivo. Eles conseguem isolar bem o som. E se eles têm essa tecnologia de redução de ruído, melhora ainda mais a entrega. O QCY e o AirDots possuem proteção IPX4 contra respingos d'água, tá? Quer dizer o quê? Você pode sair para correr, você pode estar correndo, tomar um chubisqueirinho de água ali, de chuva, que não vai estragar o seu fone. Claro que a longo prazo isso pode ser prejudicial. E o único que tem a proteção IPX5 é o GT1. A descrição da proteção IPX5 diz que ele pode receber jatos d'água por até 3 minutos. Jatos fracos d'água. Imaginem aí o que poderia acontecer para ele não estragar, tá? Eu sempre falo, mesmo que seja prova d'água, de respingo, de jato, eu não aconselho você fazer uso desse tipo de coisa, tá? Para mim, eu acho que o eletrônico é o eletrônico, não se mistura com a água, tá? Você vai conseguir usar apenas um fone, né? Nós falamos que é mono e estéreo. Se você for usar os dois fones, é estéreo. Se for usar um fone, só é mono. Os três você consegue conectar só um fone e usar só um, não tem problema nenhum, tá? Os três também você consegue ter acesso ao seu assistente pessoal, apenas com os cliques, tá? Tem as funções de... não tem as funções de play e pause, tem... Play e pause tem... Só que o AirDots, ele não passa as músicas e ele nem retrocede. Essa é a grande falha, esse é o grande defeito que eu acusei aqui no vídeo de review dele, tá? Eu acho que a chave vacilou demais nesse ponto. Então ele é o único que não tem a função de retroceder as faixas ou passar ela para frente, tá? Existe uma maneira de você reconfigurar através do aplicativo. Eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo aqui como fazer isso. E nenhum dos três possui controle de volume. Você não consegue aumentar ou diminuir o volume através, diretamente, né, do fone. Acabamos de falar dos aspectos físicos gerais deles, vamos falar do som, tá? Eu vou começar falando do que eu achei pior, que é o AirDots. Não sei se é o meu exemplar aqui, o que eu recebi, que não está legal. Mas para mim ele falta muito grave. Os agudos e médios são bem regulados, só que por o grave estar muito atrás, muito ausente, você sente mais esses agudos e médios e isso acaba deixando um pouquinho estridente, um pouco chato de escutar. Fica aquela coisa muito forte, assim. Para mim, eu achei ruim, muito ruim, tá? Faltou muito grave. Tendo em vista que as configurações de drivers deles são iguais, tá? Então, é alguma coisa no chip de controle dele dentro ali, alguma coisa está errada, não está funcionando legal. Tentei também fazer uma equalização para ver se melhorava, mas mesmo assim, não chega nem perto do QCY e do GT1. O GT1 tem médios, agudos, essas frequências mais claras, bem reguladas, tá? Não tem nada sobrando também, dá para ouvir todas as frequências dos instrumentos ali, é legal. Claro que tem as limitações dos falantes, tá? Mas, ainda assim, é muito bom. O que eu achei do grave dele, tem muito grave também, é muito bom. Só que o grave dele raja um pouco. Eu acho que nas músicas com um sub muito forte, você sente, parece que você sente a vibração do falante. Não o som em si, mas sim ele trabalhando. Então, ele dá uma rajada, fica aquela coisa meio esquisita. Chega até a cobrir um pouco as outras frequências, dependendo da música que você está escutando. Mas, no geral, é muito gostoso de escutar. Talvez você escute ele e não perceba nada disso que eu estou falando aqui, tá? Porque, realmente, é um fone muito gostoso. É que eu estou com três aqui. Quando você tem outros para comparar, é diferente. Você começa a analisar aspectos diferenciados. Mas o AirDots, você deixou a desejar. Já o QCY, na minha opinião, é o melhor dos três, tá? No quesito som. Ele tem os agudos, médios, as frequências altas bem definidinhas também. Você consegue escutar detalhes, assim. Os graves são muito fortes, mas são mais definidos, assim. Então, ele não cobra as outras frequências. Parece que foi ajustado de uma maneira mais cuidadosa. Então, você consegue escutar muito bem todas as frequências e sentir o grave de uma maneira que não sobe ele. Então, para mim, na minha opinião, é o melhor dos três fones, tá? Se você está procurando algo nesse sentido, com um som um pouco melhor de escutar. Só que a diferença entre ele e o GT1 não é tão grande. Só essa questão dos graves, dependendo ainda da música que você está escutando, tá? Então, eu recomendo, dentre os três, o único que eu não recomendaria é a AirDots. Para mim, a Xiaomi cagou e sentou em cima com esse fone de ouvido e tem que melhorar. Tanto que está saindo agora, tem versões novas. Vamos ver o que vai virar. Mas, nesse fone, eu não aconselho, tá? Se você está querendo comprar, se você já comprou e gosta, fala aqui para mim nos comentários. Porque, não sei se o meu que não veio legal, mas perto dos outros aqui, deixou bem a desejar. Fala, galera. Beleza? Olha só. Vou fazer mais um teste aqui. Uma coisa que muitos têm reclamado dos fones, tanto da KZ ou alguns fones Bluetooth em geral. É que você coloca no bolso, celular, vai correr, vai fazer qualquer coisa. Ele começa a cortar o sinal, começa a cortar a música, o Bluetooth cai. É esquisito. Aí, eu vim aqui nesse luteamento para testar. Testei os três aqui. Estou até com o QCY, foi o último que eu testei. Tá belezinha. Nenhum dos três perde conectividade. Quando você coloca o celular no bolso, num lugar um pouquinho mais distante. Os três, deu uma distância de 10 a 15 metros de perda de conexão. Eu não filmei, senão ia estender demais o vídeo e ter que fazer um por um. Mas, funciona. Alguma coisa que eu acho muito esquisito é que se você tapar as duas orelhas com as mãos, ele corta o sinal. Para de funcionar. É muito esquisito isso. Mas, quanto à conectividade, eu recomendo os três. Nenhum deles vai perder se você for correr ou fazer algum tipo de esporte, tá? O pessoal tem reclamado do KZ-E10 que está perdendo. Se você colocar o celular no bolso, ele perde o sinal e não funciona. Vou testar aqui também, para ver. Eu fiz o vídeo e acabei não testando na rua. Mas, eu vou começar a trazer esse tipo de teste quando eu trouxe algum fone de ouvido TWS, tá? Então, é isso. O teste foi esse. E, valeu. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse comparativo tenha ajudado você a decidir se você está nesse entrave aí de escolher algum fone de ouvido para comprar. E eu vou estar deixando os links aqui embaixo na descrição, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Segue a gente também no Instagram, tá? Lá eu estou postando sempre as novidades. Quando tem alguma promoção, algum sorteio, alguma coisa, é lá também que eu falo. Então, não perde tempo e segue a gente lá. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus